MEMBRO POLÍCIA NACIONAL TIMOR-Leste A MEDO, O CANDOÇA, O CANDOÇA, O CANDOÇA, O CANDOÇA ELEMRO E TAMBÉ, TAMBÉ, E TENÉ TRANSITO, COM A RECRAPAMENTO, ANTÉU TENÍFUL DE CIZAR UM BALO PARA TACAR E FATEMBALO PARA TUNÉ LA VELE, A MOS, E EQUIPIENTO PARA TRANSPORCIONE VELE, O VENTU, PAMÁ Y LIBERO. MEMBÉ, E TENÍA MEMBOS REFERRE E TÁ CONSEGUE A LOS CUTIMAL O LUNI HO E TENÍA MEMBOS TRANSITO E CONSEGUE, COONOS BALO NABÉMAKA CONSEGUE SOCHÉ, AGORA RÁUKITAN ITA RELATORI JO E TENÍA TRANSITO MEÓAN, E AGORA RÁUKITAN SI HARUKABAYA COMANDO CERÁ. MEMBRO POLÍCIA OTUOTO, HEDIDA KONINIA FUNÇOIS. E aí, quando a gente funciona, membros de todos, quando a gente tem o serviço, ele ainda vai interviver para o serviço civil. E aí, quando a gente tem o serviço, ele tem atendimento para o público. Também, se a senhora, a comandante geral, a gente vai ter contato, ele vai apresentar relatório para a comandante geral, depois comandante geral, ele vai ter contato.